SIC TITAS Gabi quer voltar para o Brasil E se ela conseguir juntar muito dinheiro com esses quadros? Isso é um problema para a Carmen Eu não sei se vou conseguir segurar a Sofia por muito tempo Júnior desconfia Quem é Nicolete, tia? Quem é a Sofia? Você tá paranoico Eu sei que você tá escondendo alguma coisa, tá? Não te devo satisfações E quer saber? Quer sair dessa casa? Essa casa é minha SIC TITAS Hoje, oito e meia da noite No SBT Esse passinho é maneiro É facinho de dançar Vem balançando o ouvinte